Hoje viemos até a Vila das Laches descobrir mais sobre o Carnaval da Ilha de Faceira com diferentes workshops. Esta tradição foi aqui debatida, mas também houve tempo ainda para aprender como manusear uma espada ou um pandeiro e também aprender mais sobre a gastronomia desta época. Vamos conhecer mais sobre este projeto desenvolvido aqui na Vila das Laches, também através do Museu de Carnaval Hélio Costa e saber se realmente esta é uma tradição com o futuro. Mas a julgar pelo que vimos por cá, aqui na Sociedade Progresso, a agência do Carnaval da Ilha de Faceira está de saúde. Apresentação de conteúdos multimédia, mesa redonda, exploração das parcerias, gastronomia e arte do manuseio, do pandeiro e da espada foram os temas abordados neste projeto da Junta de Freguesia da Vila das Laches que envolve o Museu do Carnaval da Ilha Terceira Hélio Costa. O objetivo é mergulhar na magia e essência do Carnaval Terceirense. Este projeto surge de uma candidatura à Grater que tem o título de Carnaval Palco da Alma Terceirense que se divide em duas componentes, primeiramente obra física e também promoção do próprio Museu do Carnaval. Na parte da obra estamos a reabilitar, a requalificar as antigas instalações onde tinha a RIAC e era o lagar que está junto ao Museu do Carnaval, que vai ficar numa sala de atividades, uma sala de reuniões e uma outra parte vai servir com melhores condições o acervo, as reservas do Museu do Carnaval. Uma segunda componente é a própria dinamização e promoção de um próprio museu em que se dividem de perto as componentes primeiramente na criação de merchandising, portanto desde canetas, apitos, livros para pintar para crianças promoção do próprio museu com outdoors, roll-ups, tudo o que é panfletes, flyers e também a própria iniciativa de fazer workshops. São três workshops que foram organizados neste sentido. Ontem nós fizemos o primeiro workshop que se intitulava Descobrindo o Carnaval, uma experiência única para quem nos visita, muito direcionado para os agentes turísticos, para as nossas entidades no sentido de nós nos organizarmos e partilharmos a melhor promoção do nosso próprio Carnaval, que ontem na junta de freguesia, em que tivemos participação da Câmara Municipal da Praia, da Câmara Municipal de Angra, da Delegação do Turismo, da Direção Regional da Cultura, também Dr. Cláudio Menezes, em que em conjunto todas as pessoas que participaram deram o seu testemunho e contributos para que o nosso Carnaval seja um produto turístico organizado e que a informação que dele decorra seja também organizada e perceptível. Os outros workshops passaram por dar as noções básicas sobre o pandeiro e a espada, dois estilos bem característicos do nosso Carnaval e que devem ser preservados. Eu e a Kélia dispusemos eventualmente em duas noites ensinar ou dar os primeiros patos para eventualmente em quem deseja um dia de puxar uma dança de espada ou de puxar uma dança de pandeiro à moda das lajes, à moda do ramo grande, de aprender os primeiros passos. Não se consegue fazer em dois dias com que um jovem, uma pessoa, seja capaz de desempenhar um papel de puxador de pandeiro ou isso que está o tocar pandeiro à vontade, não é? Mas pelo menos dá para dar aqui umas noções básicas do que é que é o típico pandeiro do Carnaval que remonta mais ao tradicional, à zona do ramo grande, que é o estilo mais característico que a gente tem de puxar pandeiro. Que tem um bocadinho mais de técnica, outro tipo de rigor, diferente do que se calhar os jovens hoje em dia estão mais habituados e interiorizam mais rápido. Mas pronto, dá para transmitir pelo menos que há uma razão de ser daquela forma, há o porquê do saltar, o porquê do rebate. Esses pormenores assim acho que é interessante, mas pronto, dá-se só mesmo para dar-se. Não mais chega, não muito mais. Mas esta chega é fundamental para que realmente tenhamos os futuros puxadores aqui de pandeiro, os mestres de pandeiro, em próximas edições de Carnaval e demonstra-se que realmente são jovens que procuram. São, são jovens. Sabemos que pela ilha inteira já têm a vista assim grupos de aulas de pandeiro, noutro estilo diferente daquele que é o que a gente habitualmente no nosso grupo de Carnaval leva, mas há muita adesão dos jovens para essa modalidade do tocar pandeiro. Sim, e acredito que no fundo com esse pechinho, com esse objetivo de um dia poderem também terem o papel de pechador, de mestre de uma dança de pandeiro. E a julgar pela vontade dos participantes, o Carnaval da Ilha Terceira está longe de terminar. Desde pequenino tenho sempre um sonho de puxar uma dança e de aprender pandeiro. Então aproveitei que esse workshop abriu e então decidi-me inscrever para aprender mais sobre o pandeiro, como é que se trabalha mais nele, como é que se puxa mais, como é que se vai para frente, como é que se vai para trás, para a banda e os passos. E o que é que estás a achar? Respondeu ao que esperavas? Respondeu. Para dois dias é pouco, mas dá para aprender o básico. E a partir de agora ficou então o bichinho e tens vontade de aprender ainda mais? Sim, sim senhora. Houve ainda espaço na Sociedade Progresso Agense para aprender e degustar cinco receitas de gastronomia tradicional do Carnaval, com Luísa Mendonça, Isabel Vieira e Fernanda Nunes, sabores de outros tempos que jamais são esquecidos e que fazem parte da época. Vão demonstrar a execução dos suspiros, dos arranhados, do bolo amor, dos coscorões e dos reposados de Carnaval. Portanto, são estas, eventualmente o Carnaval tem muito mais, mas vamos dar este pequeno cheirinho, no sentido de também continuar a perpetuar de boca em boca aquilo que eram as nossas tradições. São receitas da minha avó, da minha mãe, portanto eu fiz os ressoados, foi minha mãe que me ensinou a fazer os ressoados. Os cascorões que eu vou fazer agora a seguir, também foi ela que me ensinou a fazer, portanto já vem dos meus avós, da minha mãe. E é importante dar a conhecer aos mares novos? Sim, principalmente esses mais novos que não sabem as tradições antigas. É muito bom para eles aprenderem e saberem também para usarem as nossas modas antigas, as nossas coisas antigas. Os tempos tanto há bondosos e aqui se às vezes até dá saudades dos tempos, é que havia só isso. Sim, é verdade que antigamente fazia-se filhosos por Carnaval e esses os cascorões, os espuíros repossoados. Agora geralmente já há outras coisas mais diferentes, mas a gente gosta do ano passado também, das coisas antigas que se fazia e são muito boas mesmo. E podemos dizer que as receitas antigas até eram receitas simples, são fáceis de aprender. Sim, a base de açúcar, de farinhas e ovos, que era o que se fazia antigamente. O Carnaval está entranhado no sangue dos terceirenses e como podemos ver, ainda antes do Natal, já é tempo de começar a falar sobre a tradição e a planear como tudo deve acontecer. É importante também envolver os mais novos nestes assuntos. Porquê falar de Carnaval agora? Porque nós ainda não estamos na preparação, vamos dizer propriamente dita, em que os grupos já estão reunidos a ensaiar, estão neste momento a organizar-se em convites, em organização de assuntos e música. Portanto é um tempo que eventualmente não inviabiliza que eventualmente as pessoas possam vir e porque nós também já fizemos a experiência de fazermos perto do Carnaval. Portanto, nestas situações, nós estamos a dar o nosso contributo da forma como nós achamos. Claro que não é perfeito, mas é aberto, é gratuito, é para todas as pessoas que queiram estar. Portanto, nós eventualmente, apesar de termos uma adesão imensa e ficamos muito satisfeitos que a adesão realmente seja no Carnaval e que seja uma tradição viva, mas como ainda agora até falávamos, para às vezes preparar e organizar certos pormenores do Carnaval que podem ajudar, como ainda agora estávamos, por exemplo, a falar da questão da aplicação, como é que pode melhorar para que eventualmente as pessoas possam ter melhor acesso onde é que as próprias danças estão, e outras pequenas, com pequenas ideias que não pretendem coartar aquilo que são organizações dos grupos, mas que o nosso Carnaval transmita uma mensagem de união para todos os grupos e para toda a Ilha Terceira. De salientar que as danças, bailinhos e comédias do Carnaval da Ilha Terceira foram distinguidos como património cultural e material pela Direção-Geral do Património Cultural, numa cerimónia que decorreu em Lisboa, no âmbito das comemorações do 20º aniversário da Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural e Material da Unesco. Um momento de celebração da identidade terceirense, reconhecendo o trabalho feito de geração em geração na defesa e salvaguarda do Carnaval. Legenda Adriana Zanotto